Abre a câmera aí, Fabrício. Bom dia, minha linda, tudo bem? Bom dia, João. Prazer estar aqui no teu programa. Prazer te receber. Tu gosta de verão? Gosto. Tem que gostar, né? Aí na pasta da... Então, eu ia dizer agora, entramos na... Estamos entrando, né, na melhor época do ano, né? Que tudo fica mais bonito. Tem gente que não gosta, né? Mas tem muita gente que gosta. Gosto bastante. Tudo fica mais bonito, né? A gente fica com mais entusiasmo, mais alegria. A gente fica até mais bonita, né? Tira aquela carne pálida do inverno. E a época mais esperada, principalmente pra gente, né? É. E que movimenta muito tudo, né, Itaianara? Porque, tipo, um município como o Balneário Arroio do Silco, que já se mantém, se sustenta o ano todo e tal, tem uma população já... Quanto que está agora? É, a gente está aguardando os últimos dados, mas ela varia ali de 15 a 17, a expectativa. Hoje, pelos dados oficiais, 13, né? Mas há uma crescente, então a gente está aguardando os últimos dados. Olha só, o município já com um número expressivo, né? E só que aí, nessa época agora do verão, esse número cresce pra quanto? Então, as expectativas, né, avaliando pelos outros anos, inclusive o ano passado, com pandemia, a gente calcula, assim, que na virada do ano, suba ali pra 70, 100 mil. Nossa! Na virada, né? Depois se mantém ali uns 10 a mais, né? Porque a gente tem muita casa ainda que só abre no verão. E o arroio é grande, né? Ele tem uma extensão. A extensão é grande, né? Isso. Então, ele fica ali o janeiro, fevereiro, mais ou menos 25 mil. Fica nessa média, 30, daí varia bastante. Mas é... É específico. É bem... É um número bem maior do que o habitual do ano todo, né? É, tem que ter uma preparação, né? Uma preparação, mano. Desde coleta de lixo, a questão de iluminação pública, todos esses serviços que agora, nessa época, nossa, sobem muito à procura, né? Então, precisa ter toda essa preparação. E aí, como é que vocês fazem nessa época com o efetivo, assim? Vocês contratam mais gente pra poder dar conta dessa infraestrutura, né? É, são serviços terceirizados, na maioria, né? Visitados. Isso. Há uma contratação, por exemplo, de limpeza de praia, né? Tem, já começou lá um pessoal terceirizado. Há esse aumento, porque o efetivo... Porque há essa demanda. Isso. Aí, vai onde eu quero chegar. Tudo aumenta, né? Então, aumenta a possibilidade de trabalho pra todo mundo, né? Todo mundo se beneficia. Quem já tem o seu negócio local, quem coloca aquele negócio só na temporada, né? Então, é aquele giro da economia, o famoso, bom pra todo mundo. Isso. Atualmente, né? Ali, a área central, principalmente, a área do verão. Todos aqueles lanchonetes, hospedagem, eles estão precisando de pessoas pra trabalhar. Todos eles procuram lá o Xande, o nosso diretor de indústria e comércio, solicitando o encaminhamento de pessoas pra trabalhar nessa época. E, além disso, né? Hoje, a gente tem o quê? A gente tem levantados no inverno, né? Um levantamento entre padarias, lanchonetes, restaurantes. 45 estabelecimentos. Olha, né? Nessa, agora, no verão, esse número quase dobra, porque há aqueles que abrem somente pro verão, né? Esses que eu tô falando, 45, são os tradicionais, os que já estão o ano inteiro. Alguns fecham no inverno, mas eles sempre reabrem. Esses que eu digo são os desse verão, que é muito comum, abrem bastante. Então, há agora novas oportunidades pra emprego, pra quem quer empreender, pra quem quer trabalhar. Tá bombando. Imagina, ainda mais depois desse período, assim, que a gente passou, né? Meio mais pra lá do que pra cá, né? Agora, tudo tá muito, né? Todo mundo tá, assim, muito com essa vontade. Tudo bem que o último verão já teve, assim, um movimento, mas, por exemplo, a Araranguá suspendeu o show do Ano Novo, né? Ainda achou que não era, então, não foi assim como promete ser esse ano. Como é que vai ser a programação de vocês do Natal, de verão, de Ano Novo? Então, a gente já inicia agora, nesse sábado, né? Dia 10, com a chegada do Papai Noel, né? A cidade já tá em clima natalino, esperando, né? Pra esse momento tão importante. Nós teremos ali, então, as apresentações culturais, a partir das 7 horas da noite, ali na quadra central, na área bem central do Arroi, cerca de 10 apresentações. Seguindo a programação, a gente vai ter a chegada do Papai Noel, né? Ele vai percorrer aí, desde as 5 da tarde, percorrendo toda a extensão do município, desde a caçamba até a meta. E esse Papai Noel aí vai de bermudo, ou ele vai com aquela roupa tradicional aí, gente? E ele... Que jodiaria, né? Os papai... Hã? Então, gente, a gente tem que adequar o look do Papai Noel pra nossa realidade, né? Eu acho. É bem quente mesmo, né? Bem quente. É, ajuda a pia, né, gente? Bem tradicional. Nós temos que mudar isso aí, né? Vamos fazer uma campanha aí. Crie o look, o novo look do Papai Noel tropical, né, minha gente? Eu acho. É, ele interessa demais. Mais colorido. Bem tradicional, inclusive uma roupa nova. E ele vai passar em todas, né, as comunidades, levando bala, enfim. Ah, e a criançada adora, né? É, o momento mais aguardado, né? E aí, depois da chegada dele, a gente vai ter as sacadas cantantes. É um evento bem bonito, em que as crianças lá do Colégio Jardim Atlântico, elas se preparam pra estar na sacada e cantar músicas natalinas. Esse ano, além do Hotel Skyene, a gente vai ter a apresentação nas sacadas do Via Vêneto, que é o prédio que fica bem ali no centro. Então, serão 42 sacadas. Cada sacada, duas a três crianças. Nossa, que bacana! Fica bem bonito. É um momento bem, bem... Eu vi alguns vídeos, inclusive, fora, né? Curitiba, eles têm essa atração. E ela é muito prestigiada. E o Arroio retomou o ano passado. E esse ano vai ampliar. E tá aberto aí mais algum prédio ali do centro, que queira, né? Pro próximo ano. Cederam a sua sacada? Isso, esse ano o pessoal da Via Vêneto cedeu. Então, fica bem legal. É decorado, coloca iluminação, a sonorização. Fica um evento bem bonito. Então, a partir das nove horas. É, nove horas. É a nossa cereja do bolo, assim, pra entrar bem nesse clima natalina. Nove da noite. Nove da noite, né? Isso. E depois da apresentação da sacada, o Papai Noel vai estar ali recebendo, na casinha dele, pra fotos. E durante a semana, a gente vai divulgar a data, o horário certinho, pra aquelas crianças que não puderam ir no sábado, né? Dia 10, pra estarem lá. Fazer a sua fotinha. Isso, o Papai Noel e a Mamãe Noel, né? Que ele vem acompanhado da sua Mamãe Noel. Quem disse que o Papai Noel é sorteiro, né? Não, é casado, né? Se não é, a gente arruma, né? Uma noiva pra ele. E tem que ter pra ajudar, né? Porque é muita criança. É, né? É muita criança, muita foto. Olha, é um trabalho, assim, que se a gente olhar, né? É de grande valor, né? Porque você mexe ali com o lado lúdico, não só da criança, os adultos também gostam. E tá ali, ó, horas e horas. E daí tem aquela criança que chora, e a mãe quer porque quer a foto, né? Vá, vai, 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 vai. Gente, não é fácil. Olha, minha homenagem a todas essas pessoas aí que se colocam à disposição, maioria das vezes, de forma voluntária, né? E não é fácil, gente. E por amor, né? Tem que ser por amor às crianças, a data. Até o nosso Papai Noel lá é uma pessoa que se dedica, né? E se prepara o ano inteiro pra esse momento. É verdade. É, olha, é um gesto muito bacana, né? É um gesto social muito bacana e que exige aí uma energia, né? Uma disposição pra... Olha, meus parabéns mesmo. Mas às vezes a gente não pensa nisso, né, gente? A gente não pensa nisso. Mas tem que pensar, né? Todo trabalho voluntário é assim. E o final do ano? Isso. O Réveillon? Certo. Então, passando o Natal, a gente inicia com as festividades primeiro do aniversário, né? Dia 29 de dezembro nós completamos o aniversário. Já teremos ali as homenagens, tradicionais homenagens e um show com a banda Matuza. Lá na quadra central, virado pro mar, né? O tradicional evento lá. Aí, seguindo, a gente vai ter a virada do ano, dia 31. Dia 31, nós teremos a banda Tier Barbaridade. Eles vão gravar o DVD de 35 anos, uma superprodução. Quatro horas de show. Eles estarão lá antes e depois da virada. Vai ser um momento bem legal, com uma estrutura bem bonita, né? Pra receber esse novo ano. E, como você falou da pandemia, uma coisa que deu certo e vai ser continuada foi a descentralização da queima de fogos. Nós teremos quatro pontos de queima de fogos, novamente, a exemplo do ano passado. Um ali na Praia da Meta, outra na área central. No Jardim Atlântico, que fica lá mais... No antigo Mariscão, por ali, né? E outro na Caçamba. Então, são quatro pontos de queima de fogos. Foi bem legal, o pessoal gostou. E, agora, então, incorporamos a programação pra que as famílias possam, né? Não só vir na área central, que a gente convida todos que venham, né? Mas aqueles que querem ficar mais perto de casa ou não querem vir naquela muvuca toda do centro, né? Então, tem essa opção de visualizar queima de fogos mais perto da sua casa. Vai ser bem legal, assim. A gente tá preparando uma superestrutura. Vai ser o nosso primeiro Réveillon, efetivamente. Com toda a questão de organização, tanto da parte de shows, né? De logística, de toda essa preparação do antes, né? Que envolve. Então, a gente tá com boa expectativa. E, a partir daí, teremos apresentações, shows, né? Sexta, sábado e domingo, durante toda a temporada de verão. Sempre? Toda temporada de verão, sexta, sábado e domingo, tem show? Isso. Às sextas e domingos, a gente tem o Música na Praça. Tá. Que é as nossas bandas aqui da nossa região, bandas locais. Bacana. Eu acho muito legal isso, valorizar os nossos músicos aqui. E eles se apresentam no nosso pergolado, então eles ficam mais próximos do nosso público. Toda essa questão de ficar mais aconchegante. E, aos sábados, o nosso show é lá no tradicional, né? Em cima, no palco, virado pro mar. Então, todo sábado, a gente vai ter show lá. Dia sete, a gente tem nenhum de nós. Já tá programado. Dia quatorze, Chimahuts. Dia vinte e um, Expresso Rural. Ai, que maravilha. Expresso Rural. Eu assisti uma vez só na minha vida. Olhei no Grêmio Fronteira. Dia vinte e oito. É vinte e oito, aqui é um sábado, é o Padre Ezequiel Dal Pouso. E aí, segue todo sábado, a gente vai ter essa programação. Dia vinte e um de janeiro. Tudo que tu tá falando é janeiro, né? Isso. Todo sábado de janeiro, fevereiro, né? Até o carnaval, né? Que daí, no carnaval, muda um pouquinho a programação, porque é mais voltada ao carnaval. Mas teremos os shows na quadra, voltado pro mar, né? Assim como o Réveillon, todo sábado a gente tem lá. E sexto e domingo é no pergolado, mais aqui próximo ao Cate. Ao Centro de Apoio Turista. Mas teremos shows, então, todos os finais de semana. Então, nenhum de nós, Chimarruts e Expresso Rural. Isso, esses já estão confirmados. Estão lá com a gente. Confirmados em janeiro. Isso. E no domingo, né? É um domingo final de tarde. Pra acompanhar aí a tardezinha, né? A gente vai ter pagode. Roda de pagode. Eita! Nem gostamos, né, meu povo? É, a tardinha do pagode. É, no domingo, a partir das cinco da tarde. É bem próximo ao mar, né? Então, ali na... Quem conhece bem o Arroio, né? Tem o Calçadão, que agora estamos em obras, né? E ali, naquela área ali, ela vai estar pronta, preparada pro verão. Não finalizada a obra, mas preparada pro verão. A gente vai ter, então, um pagode. Uma roda de pagode pra curtir aí, tomar uma cerveja, ver o pôr do sol, né? E aí, todo domingo, que tiver tempo bom, né? Falando nessa obra, outro dia me questionaram. Por que começaram a obra tão tarde, né? Ela não começou tarde. Ela começou cedo. O que que aconteceu? Obra sempre tem imprevisto. Obra é obra, né, minha gente? É igual a gente informar a casa da gente. E além dos imprevistos de obra, houve denúncias, né? As famosas, né? As famosas denúncias. Aliás, tá sabendo da nossa campanha, né? Todos pelo amor contamos com o teu apoio lá. Sim, nesse sábado, né? É, nesse sábado. Se precisar, fizemos uma campanha lá no Arroio também, né? Pus o chatinho lá. O engraçado é que os chatinhos gostam de reclamar, mas eles não botam a cara, né? Não. Eles não aparecem, né? Eita, não, mas nós vamos pra cima. A gente abre o bocão, né, minha gente? É importante esse apoio da comunidade, né? A gente sabe que houve um atraso por conta disso. Sim. Porque aí é necessário reexplicar tudo, levar encaminhamentos, mas não vamos desistir, né? Porque é uma obra que vai ser um marco, um diferencial pro Arroio. Vai trazer muito desenvolvimento, tanto pra qualidade de vida pro morador, vai atrair muito mais turistas e com certeza vai ser um diferencial. Ela não vai atrapalhar o verão, porque o prefeito Evandro já deu todas as diretrizes pra que ela aconteça nas extremidades e ali na área central a gente consiga realizar, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, encontro de antigos no dia 8 de janeiro. Envolve toda a Praça Central, Réveillon, os shows. Então, aquela área vai estar livre. Já está pensado, organizado. Ela vai estar livre pra ser usada. Ela não vai estar finalizada, mas vai estar livre. É tipo o nosso calçadão aqui, né? Que se fala que estará aí não finalizado, mas disponível aí durante o Natal aí pro comércio, né? Pra favorecer o comércio ali, pra que as pessoas possam circular pelo calçadão. Mas não vai estar finalizado, não vai estar ainda, mas tudo bem, né? Já é uma boa notícia. Tá, já falamos do Réveillon, né? Do Natal, os shows. E o Carnaval? Vai ter o desfile? Então, o Carnaval, a gente vai permanecer com o Carna Rooio. Vai ter algumas modificações, porque a escola de samba, né? Já nos procurou já lá no início. Eles finalizaram a escola. Não temos mais escola de samba. A pandemia trouxe aí algumas partes negativas, e uma delas foi o encerramento da escola de samba, a Unides do Arroio. Mas a gente já tá se reinventando, inclusive em conversa com o pessoal das escolas, quem gosta de Carnaval. Então, nós teremos Carnaval de rua com blocos, né? Blocos, desfile de blocos. Continuar no domingo, um trio elétrico. Então, já nos procurou aí um pessoal que tem interesse em montar bloco. Então, quem tiver interesse em montar um bloco também, pra cair na rua, cair na pista, pode procurar a Secretaria de Turismo, pode conversar comigo. Então, nós teremos esses blocos com desfile, tradicional desfile. Vamos resgatar esses blocos bem antigos do Arroio, né? Blocos dos sujos, né? Que já tem essa tradição. E vamos fazer um belíssimo Carnaval, atrair as pessoas. A gente sabe que o ano passado não teve desfile, não teve nada. Teve apenas algumas apresentações. Já estava lotado. Então, a gente imagina agora com o desfile, com o show, com o trio elétrico, que isso vai trazer, né? Então, a gente vai tentar resgatar esse Carnaval mais jovial, de rua, com boa música. Teremos o Carnaval infantil também, né? O tradicional. Então, a gente vai se reinventar. E é isso, né? Dentro das possibilidades. Sim, vai, vai. Mas é uma pena, né, gente? A gente sabe que é uma dureza, né? Pra... Eu... Que bom que, pelo menos, eu pude viver essa experiência por uma vez, pelo menos, né? Junto lá da escola de desfilar, né? No Carnaval, que é uma sensação, assim, incrível, né? Indescritível. Não tem. É um negócio, assim, quando aquela bateria começa, tu... Ui, se aquilo te dá um serigudum, te dá um negócio, né? Fiz a minha tarefinha, decorei todo o samba enredo, fui destaque lá naquele carro. Nossa Senhora! É incrível. E o povo ama, né? Tanto o povo que tá ali assistindo, quanto o povo que faz tudo aquilo acontecer. Mas a gente sabe que é batalhado, é contadinho ali o dinheiro. Às vezes, falta muito apoio. Às vezes, não, né? A gente sempre falta apoio pra cultura e pro esporte. É um negócio impressionante, né? Assim, eles batalham em torno de patrocínio e apoio, enfim, mas é dureza, né? É isso. Estão sempre batendo na porta, né? Então, não é fácil. Não é fácil, assim, manter uma estrutura dessas. Então, é uma pena, é uma notícia triste, mas também, né? Quem sabe amanhã ou depois surge aí uma nova escola. Mas esse lance dos blocos é legal também, porque também resgata, no caso do arroio, que já tem a tradição, né? Resgata e na minha cidade natal lá teve essa... Hoje não sei como é que é lá, mas a gente viveu uma fase, assim, dos blocos também. Porque, quando eu comecei pra carnaval, o carnaval de salão já tava, né? Naquela fase, assim, meio terminando, assim. Eu não peguei aquela era do carnaval de salão, assim, que todo mundo conta, né? Aquela coisa maravilhosa, mágica e tal. E aí, lá também começou esse movimento muito forte dos blocos. E eram blocos enormes, assim, super bem organizados. O pessoal pagava uma taxa, assim, o ano inteiro. Aí, chegava no final do ano, todo mundo tinha seu kit, né? Camiseta, bermuda, tudo. Era bem bacana. E ia pra rua. Inclusive, tinha umas rixinhas, assim. Tinha uma coisa meio de disputa mesmo, né? Era bem bacana. O carnaval é uma festa popular, né? Tem a sua cultura. Como sempre, tem quem não goste e tá tudo certo. Mas a verdade é que muita gente gosta de ir pra rua pular um carnaval, né? É, e é muito bom, né? Como tu falou, é um momento mágico que as pessoas se transformam e conseguem sentir esse clima. Uma fantasia, né? Eu gosto também. Eu também gosto bastante. E vai ser a primeira experiência, né? Principalmente pós-pandemia. Vai ser uma sementinha aí que vai ser plantada. E a ideia é isso, é crescer cada vez mais, fortalecer. E aguardar que, em determinado momento, a escola se renove, né? Hoje, a gente tem bastante contato com quem está à frente. Mas elas já lutaram tanto que, às vezes, acaba desanimando. É uma luta. É uma luta. E elas são bem organizadas, mas resolveram esse ano dar essa pausa. Vamos torcer que o ano que vem, né? Pois é. Que possam retornar. Vamos torcer. Nós vamos fazer... Eu preciso fazer um intervalinho para os nossos apoiadores. E depois nós vamos fazer o nosso quadro com a Juliana Campos, se o seu cabelo falasse. E aí a gente volta com a Itaianara para encerrar o nosso bate-papo aí, que eu tenho ainda algumas perguntinhas para fazer para ela. O nosso verão está demorando para chegar, né? Aquele verão de derreter a minha mãe e Itaianara. Está dando os caras, né? Mas a chuva atrapalhou bastante, né? Hoje vai... Como é que disse o Alex aqui? Vai ser um sol para cada pessoa, né? Hoje vai ser de rachá. Não sei porque eu estou aqui dentro desde... Desde as oito e meia eu estou aqui no estúdio. Não sei como é que está o tempo lá fora. Está bem quente? Está bem quente. Bastante sol. A praia já está um sol para cada uma. Ah, se nós pudéssemos pegar a cadeirinha e, ó, vazar agora, né, minha gente? Oh, beleza! Já tem bastante gente já com sua cadeirinha na praia. Tem? Tem. Ah, povo de sorte, né? Quem mandou não estudar, né? Ai, que bom, que bom para quem pode, né? Aproveite, aproveite por nós. Se eu pudesse, também estava lá. Quando que começa, assim, realmente o pessoal chegar e invadir mesmo a praia? Geralmente é dia 25, né? Muitos passam ainda o Natal em casa. A partir do dia 25, é num domingo, já muda toda a cara. Claro que, terminando as aulas, a gente já sente essa crescente, né? As aulas já encerram semana que vem. Já é essa crescente. É os gaúchos. Mas vem fazer a faxina, né? Isso, é, isso já começou. Falar a faxina. Desde o dia 15 de novembro, a gente já vem sentindo, o pessoal já veio, né? Tradicional aí, fazer sua faxina. Deu uns dias bem quentes, a gente já sentiu esse clima. Aí depois veio as chuvas, que deu uma desanimada. Mas agora, a partir de agora, assim, dia 10 de dezembro, já começa um movimento grande já na praia. É. Pena que, ai, dura tão pouco, né, gente? Eu acho a temporada tão curtinha e eu não sei por que as pessoas ficam muito presas a essas datas, assim, né? Voltou a aula, aí já volta. Eu não sei, né? Bom, eu se eu estivesse na casa na praia, eu ia morar na praia, óbvio. Porque eu vou voltar, né, para a praia. Vou voltar. Pera aí que a gente já volta, tá? Vamos lá para o nosso intervalinho e a gente já volta e a Itaionara ainda fica mais um tempinho aqui com a gente. Então, sai daí. E Itaionara, além de toda a programação do Arroio, né, de final de ano e tal, shows nacionais e shows com as bandas locais, artistas locais, Papai Noel, tudo isso, temos aí a arrancada de caminhões, né, que é aquele evento super aguardado também pela galera e que movimenta muito. Então, é de... É de subir areia, né? A cada dez ligações, mensagens, nove, estão perguntando se vai ter a arrancada. É incrível, assim, a gente recebe ligações, mensagens no Instagram, de pessoas de toda a região de Santa Catarina. Do pessoal que quer participar, do pessoal que quer botar a sua banquinha. E o pessoal que quer vir participar tanto correndo, né, quanto assistindo, busca por camarotes e o pessoal procura muito. Nossa. Onde a gente vai é a pergunta, vai ter arrancado de caminhões? Então, vai ter arrancado de caminhões? É, assim, o que depender do município, a gente já tem as liberações, né, o prefeito não deixa vencer essas liberações, porque há todo um protocolo, né, a seguir. Bastante exigente, imagina. É isso, as questões ambientais, né, a questão também da federação, tem todo um protocolo. Houve já uma reunião semana passada e o que depender do município, o município está disposto, né, a realizar o evento de 2 a 5 de março. Ela já está na nossa programação, vai ser a 31ª edição da arrancada de caminhões. 31ª. Isso, e ela acontece tradicionalmente duas semanas pós-carnaval, né, então o carnaval esse ano ele é um pouquinho mais cedo. Como você havia falado, o verão é curto. Não curtou ainda mais, né? Não curtou ainda mais, porque... Porque as aulas iniciam bem cedo, né, principalmente a rede estadual, já inicia ali na primeira semana de fevereiro, se eu não me engano. No meu tempo a aula começava dia 1º de março, fim de papo. Era o primeiro dia útil de março que começava a aula. A gente tinha três meses bem certinho de férias. Olha que beleza. Ai, agora é tudo em função do carnaval, né? É, hoje as crianças têm 30 dias. Ai, tadinhas, né, gente? Não dá tempo de descansar, já começa. Que abuso. E aí o município acaba colocando um pouquinho mais para frente, mas mesmo assim não tem como jogar para março. E aí fecha, né, a nossa temporada com a arrancada de caminhões. É um evento aí que reúne pessoas de toda a nossa região sul, né? Os três estados do sul aqui vêm em peso, inclusive de fora, né? São Paulo, o pessoal procura muito. Vai ser a primeira arrancada desse novo, nova administração. Vai ser a primeira arrancada que eu vou participar. Já participei, já trabalhei em arrancada alguns anos atrás, né? É, realmente é um evento diferente, é o maior do gênero, é o maior na região. A gente se dedica bastante a toda uma logística, né, para que ele aconteça. E a gente está torcendo aí que dê tudo certo, né? Acredito, o que depender do município está tudo certo para o evento acontecer. E é uma retomada. A última edição, ela aconteceu um final de semana antes da pandemia, né? Ela marcou ali o início do lockdown. Então, realmente, o pessoal está querendo ter novamente o evento. E a gente já está com a data e trabalhando para que ela aconteça. Tá. Muito bom. Para a gente encerrar, então, aqui com a Itaionara, arrancada de caminhões, quem queira participar, né? Qual o procedimento? É, a gente não foi aberta ainda, né, as inscrições, mas assim que abrir as inscrições, tanto para a garota, né, para o desfile, quanto para os pilotos, a gente vai noticiar aí, a gente está no processo ainda, aquele pré-evento, né, de preparação da documentação, que é o mais importante, para que estejamos aptos a realizar o evento. E assim que tiver todas essas questões de os pilotos, inscrições, prêmios, a programação também, aí a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Hoje, eu ainda não tenho esses dados, porque a gente ainda não chegou nesse ponto, né? Estamos primeiro organizando o restante da temporada. Além da arrancada de caminhões, é importante dizer que tem arrancada de motos na Caçamba, que é uma iniciativa da Associação de Moradores da Caçamba, com o apoio do município. E a arrancada é no segundo final de semana de fevereiro. Então, ela já tem data, né, o município já se colocou à disposição para apoio, e ela é promovida pela Associação de Moradores, também é um atrativo, né? Sabe que o Arroio tem essa questão da velocidade, desses eventos à beira-mar, e esse ano também vai ser retomada aí, arrancada de motos na Praia da Caçamba. Uhum, que legal. Aí, quando a gente pensa em tantos eventos assim, né? Eita, mas é trabalho, hein, mulher? É, a temporada de verão é um atrás do outro. O teu verão é só trabalhando, né? Isso. Não, mas a gente já prepara psicologicamente, e também, assim, durante o ano a gente faz um planejamento, né? Claro. Planeja ações tanto do verão, dos eventos, quanto das ações de formatação, aquela parte que ninguém vê, né? Aquela base. Então, há toda essa preparação, tem que gostar, a gente sempre brinca lá que a gente vai trabalhar para os outros se divertirem. E é isso mesmo. A gente vai estar trabalhando no Réveillon, vai estar trabalhando quando está todo mundo na beira da praia, e é isso mesmo. É uma opção, né? É igual o músico, né? O músico trabalha para a gente se divertir, não é? É, e é necessário, né? A gente tem uma equipe boa lá, todo mundo já está preparado psicologicamente para isso, né? E é um momento bem aguardado, eu acho que como a gente falou no início, é um momento de alegria, de interação, de férias, família, e é o momento que a gente mais aguarda, principalmente para o município que vive da alta temporada, né? Como você falou, é preciso ampliar, sim, mas as pessoas ainda têm o costume de deixar as férias para janeiro, os 30 dias, e o pessoal todo se prepara para isso, né? Há, inclusive, já uma procura bem grande, Réveillon, dificilmente vai achar uma vaga para Réveillon, aí até o dia 15, ali o pessoal já falou que está bem lotado, depois... Nas pousadas, Pousadas, casas de aluguel, ainda tem, mas é bem raro, principalmente pousada e hotel, já está cheio, já faz um mês. A gente tem bastante opção, mas sabe-se que o pessoal reserva, né? Esse dinheiro, esse tempo para isso. E uma característica que a gente vem levantando, por observação e por pesquisa, que as pessoas estão procurando muito mais eventos. Então, todos os eventos que a gente, tanto a gente, quanto os municípios vizinhos realizaram, a expectativa era um tanto, ela superou, porque as pessoas estão realmente buscando eventos, tanto privado quanto particular, né? Particular quanto público, ao ar livre ou fechado, as pessoas estão procurando, porque é meio que um prêmio de merecimento, né? Vamos, ficamos tanto tempo aí cortando isso, indo mais com medo, então agora está todo mundo nessa expectativa, e por isso a gente precisa se preparar, né? Para receber bem esse pessoal que vai vir para a nossa cidade. Muito bom. Então, aí a gente conseguiu acompanhar, né? Com a presença aqui da Itaia na área, todo esse olhar, né? De final de ano aí para a programação do Balneário Arroa e do Silva, nosso município aqui vizinho, que a gente é coladinho, né? Então, extensa a programação aí para toda a família, para todos os gostos, que começa neste final de semana, tá? Com a chegada aí do presente do Papai Noel. Muito bom. Tayonara, muito obrigada pela tua presença. Um beijo aí para o Arroa e do Silva, que eu sei que nossa audiência lá é grande, é forte, né? Um beijo a todos os moradores do Balneário Arroa e do Silva. Bora ferver, né, minha gente? Bora aproveitar aí a programação e curtir aí essa temporada mais queridinha do ano. Depois, inclusive, eu vou trazer aqui uma matéria do Arroa e do Silva, que realiza o encerramento do projeto de acompanhamento de gestantes lá no CRAS. Aproveitar a presença da Itaia e Onara aqui, a gente vai, seguidinha, trazer essa reportagem. Obrigada, minha linda, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada também, estão convidadas a estarem lá com a gente. Já é a melhor época do ano. É verdade, né? E sábado de manhã a gente se encontra lá no deck do morro, né? Estaremos lá. Para não dar uma agitada lá, então. Muito bom. Obrigada. Obrigada.